No programa de hoje, você vai ver como é feita a divulgação de jogos online e de como muitas pessoas são manipuladas a entrarem nessas plataformas em busca de dinheiro rápido. Na região norte, muitos influenciadores já foram presos por essa prática considerada ilegal no Brasil. Eu sou Emanuel Cardoso e este é o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins e que você também pode acompanhar pela Rádio Norte FM em Brasil. A partir de agora, você me acompanha em mais uma reportagem investigativa. Desta vez, sobre a ilusão de ficar rico de forma rápida, através do jogo do Tigre da Fortuna. Vamos acompanhar. Viagens internacionais, carro de luxo e muito dinheiro em espécie. A ilusão de mudar de vida do dia para a noite. Essa é a imagem vendida por muitos influenciadores em todo o Brasil ao divulgar o chamado Jogo do Tigrinho. Sexta-feira aí, sexta-feira do dinheiro, rapaziada. Se liga só, o Tigre completou a rodadinha novamente aí, ó. As autoridades e leis brasileiras consideram a plataforma de jogo ilegal. Esse especialista em segurança da informação e ameaças cibernéticas mostra como funciona o jogo e qual o método utilizado para enganar as pessoas que apostam no Tigrinho. Segundo ele, além de perder dinheiro, as pessoas também correm o risco de ter dados pessoais roubados ao realizar o cadastro da plataforma. A partir do momento que você se cadastra em uma plataforma, você pode ter seu dispositivo invadido, você pode ter suas informações como login e senha vazada, você pode perder seu dinheiro que você investiu e nem mesmo ganhar o dinheiro que você lá foi premiado. Você pode ter aí sua privacidade violada, pode ter seu Instagram, Facebook, TikTok hackeado, porque a partir do momento que instala algo dentro do seu dispositivo, sem ser algo oficial das plataformas de aplicativos, você está abrindo vulnerabilidade para ameliantes cibernéticos. Você pode ter ali seus dados vendidos na Deep Web. Existem diversos sites, como o Rússia Hacker, lá você consegue comprar cartões de crédito a partir do momento que você recebe uma aprovação de administradores. Então, muito cuidado, seus dados podem estar em perigo a partir do momento que você se cadastra, coloca cartão de crédito, ou até mesmo executa compras em sites que não são confiáveis, de jogos, jogos de esportes, clandestinos. Por isso que é muito importante você pesquisar sempre a empresa que está oferecendo esse tipo de serviço. O sistema do game é hospedado fora do país e não possui registro ou representantes no Brasil. O chamado jogo do tigrinho ficou famoso devido à extensa campanha, realizada por muitos influenciadores digitais e jogadores que compartilham suas supostas táticas nas redes sociais. Segundo o especialista, grande parte das informações repassadas não condizem com a verdade. Na verdade, é uma contravenção penal no Brasil, os jogos de azar, mas as pessoas que justamente são os contraventores, são as pessoas que ficam divulgando. Existem vários digitais influências, várias personalidades na internet que são cooptadas por essas empresas e vêm divulgando. Já ocorreram, inclusive, várias operações da Polícia Civil, Polícia Federal pelo Brasil, que justamente identificaram esses divulgadores, a qual ele atrai pessoas e forma uma espécie de pirâmide também, que a pirâmide é irregular e elas estão respondendo por esse procedimento em relação à contravenção penal. Elas podem procurar a delegacia para fazer o registro por conta de ser uma contravenção penal e também podem procurar o PROCOR mais próximo da sua cidade, porque há uma relação de consumo. A dificuldade justamente vai ser chegar até essa plataforma, porque nenhuma delas possui sede no Brasil, mas justamente essas pessoas que estão divulgando no Brasil, influenciadores, hoje não na internet, no mundo digital, no mundo físico, vão ser responsáveis por essas pessoas serem vítimas. Elas são corresponsáveis junto com essas plataformas. No fim de 2023, o governo do Maranhão sancionou uma lei estadual que proíbe a divulgação, por influenciadores digitais, de qualquer jogo comercializado por pessoas físicas e jurídicas, de jogos de azar ou cassinos online disponibilizados por plataformas estrangeiras. A lei atinge diretamente o jogo do tigre. Em Tocantins, uma mulher que atuava nas redes sociais como influenciadora foi presa pela prática de exploração de jogos de azar. O influenciador digital, com milhões de seguidores nas redes sociais, foi preso, suspeito de promover rifas ilegais e de usar empresas de fachada e a compra de veículos de luxo para lavar dinheiro. O que acontece é que esses influenciadores acabam influenciando, que é o influenciador, influenciando as pessoas a estarem jogando. E as pessoas, o jogo é um vício. Isso causa malefício para a comunidade, para a sociedade como um todo. Terríveis. Então a gente tem todos os dias aqui denúncias de gente que está endividada, que acaba cometendo outros crimes para conseguir recurso para estar jogando. As pessoas acabam perdendo quantias consideráveis e, quer dizer, em benefício de quê? Em benefício da plataforma e em benefício do influenciador, que ganha uma comissão em cima do que as pessoas jogam. Muitos influenciadores acabam fazendo sorteios e rifas nas suas redes sociais como uma maneira de atrair seguidores. E, a partir daí, ele começa a tentar influenciar esses seguidores a estar jogando nessas plataformas. Então é um meio também que eles têm de estar atingindo o maior número possível de pessoas. É preciso lembrar. O ganho do influenciador que divulga esse tipo de coisa é proporcional à quantidade de pessoas que ele levou até a plataforma. Se ele ganha muito, é porque muita gente jogou, muita gente perdeu. Essa aqui é a lei publicada no estado do Maranhão. E veja o que diz o texto. Fica proibida a divulgação de jogos de azar disponibilizados por plataformas estrangeiras, é o caso do Tigrinho, viu? Por pessoas físicas e jurídicas na rede mundial de computadores, bem como por outros meios de publicidade, tais como outdoors, comerciais de TV, em ônibus, panfletos, rádios e livretos, redes sociais e eventos presenciais no estado do Maranhão. Essa lei poderia ser ampliada para todo o país, se não por meio de uma lei federal, mas que os outros estados também pudessem replicar essa legislação, tendo em vista a quantidade de pessoas que estão sendo afetadas por conta destes jogos. São muitas vítimas. E apesar de haver esta restrição aqui, no Maranhão em particular, nas outras regiões do país, é muito fácil entrar nas redes sociais ou nas plataformas de vídeo e ver dezenas, talvez até centenas de influenciadores publicando vídeos com milhares, milhares de visualizações sobre a maneira mais rápida de ficar rico da noite para o dia ou as melhores estratégias de ganhar dinheiro no Tigrinho, investindo poucos recursos. São muitas as artimanhas para manipular as pessoas a entrarem nessas plataformas e daqui a pouco a gente segue acompanhando os efeitos, o impacto destes jogos virtuais na vida de muita gente. A partir de agora, você acompanha a segunda parte da reportagem sobre o jogo do Tigrinho. Esse homem que mora em Manaus relata que perdeu mais de 50 mil reais em apostas no jogo do Tigrinho. E após perder inúmeras vezes, o homem entrou em quadro depressivo e pensou até em tirar a própria vida. E aí eu cheguei ao crítico ponto de perder 50 mil reais, mais de 50 mil reais. Hoje eu devo muito, tanto as diodas, como colegas meus, cartão de crédito, tudo que você imaginar. Tudo é vindo, não tenho mais onde tinha dinheiro. E estou nessa situação, né? Graças a Deus eu tenho uma casa para me vender, para me pagar essas dívidas. Mas se eu não tivesse nada, eu ia perder carro, perder moto, sair vendendo tudo, porque, como eu te falei, as diodas têm os juros, né? E aí tinha mesmo que eu não tinha dinheiro para pagar os juros. Mas para não acumular mais, eu saia vendendo carro, moto, para estar formando compromisso, né? Eu só vou te falar, eu só não tenho nada comigo por causa dos meus filhos, né? Meus dois filhos para criar. Mas se eu não tivesse nada, eu acho que já teria feito isso, porque a pessoa fica muito deprimida, né? Fica cara e baixa, sem chão. Só de pensar essas coisas e não poder voltar atrás para tentar consertar. O que resta é olhar para frente, né? Tentar sair disso, desse prejuízo, e voltar a ter uma vida normal, em paz, né? Essa outra vítima relata que ganhou uma quantia significativa, mas nunca conseguiu sacar o valor da conta. E aí, quando eu ia tentar sacar o valor, eles falavam que tinha outra taxa para pagar. E aí, no total, eu acabei mandando aí em torno de uns 160 reais e não conseguia pegar o dinheiro de volta. Chegou a juntar lá 800 e poucos reais de ganhos que eu tive no joguinho. Eu acionei o suporte da plataforma várias vezes, eles nunca responderam nenhuma das minhas mensagens, e aí eu acabei desistindo. O valor ficou todo lá na plataforma, eu não consegui sacar. Ainda perdi o valor que eu tinha colocado e as taxas que eles falaram que eu tinha que pagar para poder conseguir sacar o valor todo e não consegui resolver. Esse homem diz que teve a conta dele hackeada ao tentar realizar o cadastro no jogo online. Aí mandaram eu me cadastrar por esse link. Pô, quem pensa fazer isso mesmo? Você tem que ir lá, clicar no link, se cadastrar, lá vai gerar o teu link para divulgação nos teus stories, nas redes sociais. Depois, eu cliquei, chegou uma mensagem de SMS. E essa mensagem de SMS, ele fala, não clica, só manda para mim no WhatsApp. É aí que eu caí no encanto do vigarista. Aí, pá, eu fui entrar no meu Instagram, já estava com outro e-mail, no meio dos golpistas. E já é, perdi minhas redes sociais. Já estava entrando no meu banco, querendo entrar no meu banco. A plataforma não tem representação no Brasil. E dessa forma, é mais difícil reaver os prejuízos. E não indico mais para ninguém, para mim não foi confiável, não foi uma boa experiência. E não indico ninguém a usar essas plataformas de jogos de azar. Se liga só, o Tigre completou a rodadinha novamente aí, ó. E adivinha quem vai pagar? Ele mesmo, o Tigre! Essa é a proposta. Ganhar dinheiro rápido, ficar rico da noite para o dia. Meus amigos, desconfie. Há uma preocupação muito grande, porque existe uma certa facilidade por meio da tecnologia de acesso a esses jogos. E este é o motivo pelo qual não apenas adultos, como nós vimos na reportagem, nos personagens, pessoas que perderam dinheiro, pessoas que perderam até o equilíbrio emocional, porque foram vítimas deste tipo de jogo, mas também adolescentes e até crianças que também estão jogando nessas plataformas por conta dessa ilusão, a ilusão da riqueza fácil. Mais uma vez, é importante chamar a atenção das autoridades policiais para os golpes que continuam acontecendo e para os conteúdos que continuam à disposição de qualquer um nas plataformas de vídeo e também das redes sociais. Ao mesmo tempo, é importante chamar a atenção dos legisladores brasileiros em todos os estados. O estado do Maranhão deu o exemplo. Outros estados da federação também podem ter a sua própria legislação ou mesmo no Congresso Nacional, senadores e deputados podem se debruçar sobre esta matéria e verificar quão lesivo é esta prática para a população brasileira. E a você, meu amigo, mesmo num momento de desespero, de falta de dinheiro, de repente essa pode não ser a melhor opção para você sair no aperto e pode te deixar numa situação ainda pior. O Norte Investigação de hoje pede a sua ajuda para encontrar o Márcio Bleiner de Oliveira Almeida, que desapareceu há 15 anos. Ele tinha 33 anos quando isto aconteceu. De acordo relatos de familiares, ele viajava para Rio Branco, no Acre, onde iria comemorar o aniversário do irmão e de seu filho. Confira os detalhes. Há 15 anos atrás, quando o Márcio Bleiner, de 33 anos, na época, saiu do município de Plaço de Castro com destino a Rio Branco para comemorar o aniversário do seu irmão e do seu filho, a família teve a última informação que o Márcio ligou para um de seus filhos. É um trecho que a gente não tem sinal. Então, ele saiu de lá. Quando ele saiu de lá, ele avisou que estaria vindo para cá. Quando ele chegou aqui, ele ligou avisando, acabei de chegar em Rio Branco. E aí ele estava indo para a nossa casa. Ele não chegou. Ele não chegou. No dia seguinte, ele também não. E alguns dias a gente ligava e o celular chamava. Depois, nem isso mais. Depois disso, a gente não teve mais notícias. Nada que realmente a gente dissesse assim, isso daqui é realmente uma informação que ele esteve em algum lugar, que ele foi visto em algum lugar. As dificuldades para entender o motivo pelo qual o Márcio sumiu foi aumentando. E seus parentes divulgaram fotos na esperança de receber referências e encontrar Márcio. 15 anos. No dia seguinte, foi o aniversário do meu irmão mais velho. E no dia do aniversário do filho dele. Ele ainda fez uma ligação para o filho dele. Mas também foi só... Acho que logo em seguida que ele ligou avisando que estava aqui. E aí ele não falou mais com ninguém. Não teve mais... Mas nem uma notícia. Não teve mais nada. Nada, 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 nada. O tempo foi passando e familiares de Márcio intensificaram as buscas para saber o seu paradeiro. Nada. Nenhuma notícia. Nenhuma ajuda. Nada. A gente foi várias vezes. Várias. Eles nunca ajudaram com absolutamente nada. Nada. Quem fez alguma coisa de busca foi a família. A família procurou. A família pagou. A família investiu tudo que, né, a gente tinha para tentar buscar. Lilian aproveitou o momento para fazer um apelo e receber informações sobre o paradeiro do seu irmão que encontra-se desaparecido até hoje. Inclusive, eu já procurei nas redes sociais, procurei na internet de todas as formas que você pensar. Eu já busquei por vários anos conceitivos. Inclusive, agora, há bem pouco tempo, consigo falar sem chorar. Se alguém souber, se alguém tiver alguma informação, viu, ouviu falar e poder avisar a família com qualquer informação, a gente seria eternamente grato. Alexandro Júnior da Silva e Dalgo Almeida, ambos de 31 anos, bem como o Riquelme dos Santos Nunes de 22 anos, são procurados pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. Os três são suspeitos dos crimes de estupro, homicídio e roubo na cidade de Novo Aripuanã, distante 227 quilômetros da capital amazonense. Você que acompanha a nossa programação em todos os estados da região norte, em todo o país, em especial na região metropolitana de Manaus, e tiver qualquer informação sobre o paradeiro desses procurados, entre em contato com a polícia. No Amazonas, os números são 190 e 181. A você de todo o país, muito obrigado pela sua audiência. A gente lembra o telefone, que também é o WhatsApp, para onde você pode encaminhar a sua denúncia, a sugestão de reportagem. O número é 92-992-97-2401. Na semana que vem, nós estaremos de volta com mais uma reportagem investigativa. E não esqueça, o Norte Investigação está de olho. e não esqueça. e aí E aí Legenda Adriana Zanotto